Fernando Breviglieri apresenta o convidado do Jogo Aberto deste sábado. Fale para o nosso telespectador um pouco do que a gente vai falar hoje à noite. Bom, nós vamos abordar não só o desempenho da indústria mobilística nesses últimos três anos em que eu tive o prazer de estar à frente da Fena Brava, mas falarmos um pouco sobre Londrina, sobre os projetos que realizamos e sobre onde a nossa cidade poderia estar se tivéssemos, talvez, maior agressividade e uma abertura maior, criando um ambiente de negócios mais positivo do que hoje nós encontramos na nossa cidade. Perfeito. Você não pode perder, o programa está cheio de informação e começa às 10 para 7 da noite aqui na TV Tarubá. Até lá.